Máximo respeito nos games Fala galera, beleza? André aqui trazendo mais um vídeo pro canal E hoje é mais um daqueles vídeos incríveis Vídeos que emocionam, que são capazes de te fazer chorar Porque nele mostra momentos únicos relacionados a jogos Momentos memoráveis, marcantes, que merecem o nosso máximo respeito Se você é um cara foda, que gosta desse tipo de conteúdo Já deixa o seu like aí pra ajudar o canal E pra você que é um novato, que ainda não conheceu o nosso canal Seja muito bem-vindo, inscreva-se aí mano pra não perder futuros vídeos E sem mais, bora lá Vamos começar falando de um cara que eu admiro demais Ele tem uma trajetória simplesmente incrível no CSGO Com certeza ele é um exemplo a ser seguido E eu estou falando do Gabriel Toledo, o Fallen Só que nesse vídeo eu não vou falar de suas jogadas incríveis, de seus troféus E sim de outra parada muito mais valiosa Uma coisa simplesmente grandiosa que aconteceu durante sua streamer essa semana Como a grande maioria de vocês devem saber O Fallen faz lives quase todos os dias na Twitch E durante uma live dessas aconteceu algo simplesmente surreal Tudo começou quando ele recebeu um donate de um seguidor Mandando ele dar uma olhada em um canal de um chará dele, tá ligado? O cara que fez a doação pro Fallen queria apenas que ele fosse conhecer a história De um rapaz chamado Gabriel E o Fallen com toda a humildade do mundo foi lá conhecer o canal do Gabriel Igor Dox, falizão, no fim da live conhece a história do teu charal Gabriel Félix, ele joga CS por um quadstick totalmente usando a boca Vamos procurar agora aqui o Gabriel, parece que ele tá on já O pessoal falou aqui, vamos ver agora Só que chegando lá o Fallen foi pego de surpresa Quando ele acabou ali vendo o Gabriel e conhecendo ali um pouco da sua história Olha lá cara, como é que ele joga CS, cara, brincadeira velho Tudo porque o Gabriel joga CS GO usando a boca Isso mesmo galera, o Gabriel infelizmente ele acabou sofrendo um acidente Que o limitou de fazer muitas coisas Do pescoço pra baixo ele não consegue ter movimento algum E isso acabou o limitando de muitas coisas que ele adorava fazer Como jogar videogame Até que ele conseguiu comprar um controle Que permitiu a ele que voltasse a jogar o game Mesmo que fosse usando a boca Eu jogo com esse controle bocal Porque eu sofro um acidente Lutando jiu-jitsu Eu quebrei a quinta verta pra cervical E aí eu comprei minha medula E aí mano, esse controle Ele não tem no Brasil, não faz, não fabrica aqui no Brasil Só nos Estados Unidos E aí a gente começou a pesquisar sobre alguma coisa Pra eu poder mexer no computador, pra eu poder jogar E aí a gente achou esse controle Eu e um amigo meu Esse controle funciona através de sopro Sopro e sucção Fodido hein Obrigado pelo sub, mano Tamo junto Obrigado Nossa, Fallen, véi Só que essa história não para por aqui não, mano O Fallen, como vocês puderam ver aí Ficou meio que impressionado Com a história de vida ali do Gabriel E viu ali que um dos motivos, né Que fizeram o Gabriel começar a fazer lives Foi o sonho de ter uma cadeira especial Uma cadeira chamada Scorpion O problema, galera É que essa cadeira é muito Cara, ela não é fabricada aqui no Brasil, né Você tem, né Que importar ela de fora E ela custa algo em torno de 20 mil reais Mano, e como o Fallen ficou simplesmente ali Impressionado com a história de vida do Gabriel Tá ligado? Com suas superações Ele mesmo com várias limitações Não deixa de fazer o que gosta Corre atrás dos seus objetivos Fallen resolveu que ia ajudar ele, tá ligado? Ele falou, não mano Eu vou ajudar o Gabriel Inclusive, faz uma doação de mil reais Tenso, hein, mano Tenso, hein Vamos ajudar Vamos ajudar o Gabriel Sem dúvida, cara Sem dúvida Vamos ajudá-lo Vamos ajudá-lo Pegar essa cadeira Gamerscorpion Pra cima Vou fazer um donate pra ele aqui Pra chamar ele pra jogar a próxima Mano, o Gabriel é simplesmente Um cara vencedor na vida, tá ligado? Se você olha o rapaz assim, né O jeito que ele encara os problemas Ele é um cara vencedor Eu tenho certeza que muitos de vocês Que estão assistindo o vídeo Eu mesmo também sou assim Reclamo de problemas pequenos, tá ligado? Se a gente parar pra pensar Que tem gente por aí que Pô, tem problemas infinitamente maiores Que os nossos A gente praticamente não tem problema na vida Você tem uma vida perfeita Só que você não vê isso Você só consegue perceber Quando vê casos assim Que nem o do Gabriel Que mesmo com todos os problemas Que ele acabou tendo em sua vida É uma pessoa alegre Feliz Que faz o que gosta E quando você é assim, tá ligado? Que ao invés de reclamar Vai pra cima, tá ligado? Com tudo O universo conspira Pra que as coisas aconteçam na sua vida E foi o que aconteceu aqui, cara Além dos mil reais que o Fallen acabou doando Ele não ficou contente Ele não se contentou só com aquilo, tá ligado? E resolveu que iria doar a cadeira Scorpion Para o seu Chará Gabriel Mano, isso foi uma das coisas mais, tipo, incríveis Que eu vi esse ano Fiquei mó emocionado Eu tava assistindo a live ao vivo E pô, mano Que da hora, tá ligado? Que da hora Que felicidade deu nesse momento Que eu vi que, pô O Fallen Não, eu vou dar a cadeira pra ele Tá decidido e pronto Então, mano Fica de exemplo pra você que tá assistindo Pra mim Pra todos nós Que problemas todo mundo tem E vai ter a vida inteira Vai depender só de você Como que você vai querer enfrentá-los Então faça que nem o Gabriel Não desanime Não baixa a cabeça Corra atrás dos seus objetivos, cara Ninguém falou que ia ser fácil, tá ligado? E eu sei que no final Tudo vai valer a pena E é por isso que o Fallen está aqui Porque ele merece o nosso máximo respeito Agora vamos falar de uma garota Uma chinesa chamada Lion Que no final do ano passado Acabou vencendo uma competição De Hearthstone Galera, por mais que nos dias de hoje Seja muito comum, né Vermos mulheres no cenário competitivo de jogos Ainda há muito preconceito, tá ligado? Ainda há muita discriminação Pelo simples fato de ser uma mulher jogando Aqui a pro player, o Vecalion Desbancou vários homens nessa competição A grande maioria no torneio ali Eram homens Você quase não vê mulher Aliás, no palco mesmo ali Eu acho que eu só vi ela Mas ela não se intimidou, galera Foi desbancando um a um Avançando de fases Até chegar à grande final E se tornar campeã E não só isso, galera A Vecalion acabou sendo a primeira mulher A conquistar um torneio Na história da Blizzicom E o mais emocionante aqui É no final Quando ela vai dar uma entrevista, tá ligado? E ela começa a falar ali Sobre o início da sua carreira Que foi muito difícil Sobre o preconceito Que ela sofreu Pelo simples fato de ser mulher Ela meio que fez um desabafo, tá ligado? E aí caem as lágrimas, mano Ela abraça o troféu Como se fosse a coisa mais preciosa No mundo pra ela E eu tenho certeza Que naquele momento era Porque ali, mano Foi um sonho realizado, tá ligado? E é, mano É difícil não se emocionar Vendo isso E é por isso Que ela merece O nosso máximo respeito E é por isso Agora vocês conhecerão a história do King, que com apenas 13 anos de idade, participou de um campeonato mundial de Fortnite. Galera, durante a primeira Copa do Mundo de Fortnite, um garoto chamou muita atenção, um argentino de 13 anos de idade, o King. Como vocês sabem, nessas competições é uma infinidade de jogadores, centenas deles disputando ali o primeiro colocado. Aqui galera, na competição solo, estava em jogo 15 milhões de dólares, que seriam divididos ali entre os 100 competidores. E foi um garotinho, cara, de apenas 13 anos que chamou muita atenção. E ele fez isso com méritos, viu? Ele desbancou nomes poderosos, como Tfui, e seguiu firme ali na competição, conseguindo ficar em quinto colocado. Isso rendeu ao garotinho 900 mil dólares. Mas mano, o mais da hora aqui não foi nem a colocação que esse garoto de apenas 13 anos ficou, e sim o tanto que ele festejou assim que acabou o torneio. Foi algo tipo surreal, parecia até que ele tinha pegado o primeiro colocado. E ver ali, mano, toda a sua emoção ali abraçando seu pai, chorando junto com seu pai, é algo que chega a arrepiar. E aí tá, aí tá, aí tá, aí tá. Vamos King, 900 mil dólares, boludo. Amigo, ganando 900 mil dólares, boludo. Amigo, ganando 900 mil dólares ese tene, boludo. Galera, então é isso. Eu espero do fundo do coração que você tenha curtido o vídeo de hoje. E ó, daqui a pouco tem outro, hein? Fique com Deus que é a base de tudo. E até.